Já foi a maior alegria do meu coração Já foi a maior alegria do meu coração Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que a ilha tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar hoje não tem falta Será que tá difícil de entender? Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar hoje não tem falta Será que tá difícil de entender? Que online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti